Às vezes, a vida te leva por caminhos inesperados. Eu nunca imaginei que a minha vida se transformaria desta forma. Meu escritório é o mar. E é isto que faço quase todos os dias. Eu moro numa ilha tropical. Então, tenho o prazer de acordar todos os dias neste clima magnífico. Praticamente o ano inteiro. Pelas manhãs, eu caminho até a loja onde encontro meus alunos. Digo a eles que é isto que amo fazer e que estou lá para dividir minha paixão. Para ser um bom instrutor de mergulho, é necessário ter compromisso, paciência e ser apaixonado pelo que faz. E acima de tudo, tem que ter muito respeito pelo meio ambiente. Eu amo ensinar. Quando vejo os olhos dos meus alunos brilhando, é como se eu estivesse transmitindo parte de mim para eles. Uma das melhores coisas do meu trabalho é que tenho a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro. E ainda posso mostrar a eles um mundo completamente diferente. Antes de começar a mergulhar, eu fui instrutora de canoa e também ensinei música. Sempre gostei de estar ao ar livre e agora, por conta do mergulho, posso aproveitar ainda mais a natureza. E quando não estou embaixo d'água, ensino yoga. Virar profissional de mergulho foi uma escolha natural. Eu tive excelentes instrutores PAD. Quando olhava para eles, pensava, eu quero ser como eles. O ambiente no IDC foi fantástico. Meus Course Directors e Staff Instructors realmente nos envolveram em um espírito de equipe. E acabamos virando uma grande família. Agora estou ao caminho de obter minha classificação como Master Instructor. Como posso fazer isso em qualquer lugar, posso trabalhar e morar em lugares incríveis. Posso fazer o que amo e descobrir outros oceanos. Meus amigos dizem que sou muito corajosa por ter escolhido este caminho. Mas digo a eles que todos nós podemos fazer esta escolha. Aos que estão indecisos ou nervosos para dar o primeiro passo, não sinta medo. Às vezes você precisa deixar certas coisas para receber outras. O importante é se lembrar das recompensas por vir e das aventuras que lhe aguardam. Meu nome é Krista e eu sou uma instrutora de mergulho PAD.